Fala pessoal, SharkTreech, jogando pra mais uma batalha aqui no canal Essa semana a gente tá jogando na Tier OU E o adversário de hoje é o Dovakin Que encontrou a gente lá no grupo do Mega Gen E pra participar dessas batalhas é só me seguir nas redes sociais Que eu sempre peço batalhas por lá O link tá na descrição do vídeo junto com o do grupo do Mega Gen Maior grupo de Pokémon do Brasil, mano E bora ver o que o Dovakin trouxe pra enfrentar o time do Torneio 5K, velho O time do Red Queen E mano, bora ver Eu tinha acabado de ir uma batalha, velho Mas o cara desconectou nos últimos turnos, velho Que triste E olha o time do Dovakin, meu Deus do céu Caraca, que time louco Deixa eu tirar uma foto aqui, mano Mano do céu Olha isso, velho É um time de Oh, meu Deus Grobot, Killen Black, Mew Lypard Weezing e Megalopine Meu Deus do céu, mano Que time denso Que time denso, mano Tem um Weezing Um Grobot E um Lypard aleatoriamente Mas no meu tem um Joe Snow e um Everett Que que eu tô falando, mano Justo Ok Mano do céu Stealth Rock no time dele Só se for o Mew Isso é bom saber Isso é bom saber Mas Além disso Caramba Como eu lido com esse time, velho Como eu lido Meu Deus Como eu lido com esse time Não faço ideia do que o Kyurin é Ah, leads dele Megalopine pra Mega Evoluir Crowbot pra Day of Turn Kyurin pra ferrar tudo, mano Ou o Mew Ou exatamente o Mew, mano Não quero ir pra Mini Tomar um Burn Acho que eu posso começar com o Everett Acho que eu vou começar com o Everett Ele tem o Defog ali Ou no Mew Ou no Crowbot Mas eu vou começar com o Everett Eu vou tentar acertar o Stealth Rock Caramba Meu nariz tá sangrando É isso mesmo? Bem na hora da gravação Que tensa, velho Pessoal Olha, vai ser feio, mano Mas eu vou ficar com Um papel no nariz Pra o nariz começar a sangrar Calor, né, gente? Calor ferra tudo, velho Ó Acabou Que coisa feia Na próxima eu dou uma pausa, mano Que tensa Que tensa Que tensa Everest contra Kyurin Black Agora aqui É com ele, velho Será que o Ice Beam Mata o Everett? Ou será que eu não arrisco E vou pro Pro Dr. Doom? Porque provavelmente o Ice Beam Vem aí, mano Ou eu posso ir pra Mini Tem essa também E a Mini é a South West Eu vou tentar a Mini Eu não quero arriscar o Everett aqui Porque tem uma Mega Lupane Do outro lado, velho E ele tem dois jeitos De dar Defog Eu não vou arriscar agora Ai, que coisa Horrível, velho Olha isso Meu Deus do céu Deixa eu tirar um pedacinho Pra ficar vendo isso aí Justo Mas é, pessoal Nariz sangrando Aqui Tem isso no meio da gravação Mini No Iron Head Boa 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 Esse neutro aí Mas de boa Eu não sei se ele vai Se beijar ou não Mas Ninguém, mano Quer Olha Eu não acho que ele vai entrar com Provavelmente É Eu ia dar o Play Rough Vou dar o no Knock Off aqui primeiro Porque eu não acho que vai ficar com o Benny Nem ferrado Ele vai trocar o Benny aí De boa Bora ver com o que ele entra Vai ser o duas cara Que é o Weezing O Weezing vai tomar Esse Knock Off Knock Off dele aí Vamos tirar esse item dele Esse Black Sludge maroto E nessa rodada Eu vou ir para O Mill Nossa Eu não posso ir pro Mill agora Volta pro Dr. Doom Volta pro Dr. Doom Vamos ver se ele predica a troca não Vou trocar a Mini aí A gente saiu primeiro Se ele saiu também na próxima Da jogada dele A gente vai ver que a Mini é mais rápida Mas bora ver Vai dar o Weezing Ah, esse Mid Dice com Flash Fire Porque ninguém quer entrar na frente No Fire Blast Ninguém Com Flash Fire ainda Bora, Fire Blast Só acertar Só acertar Acerta, Dr. Doom Acerta Bora Fire Blast dos duas caras Tchau Nossa, eu não sobrevive Nem ferrado, velho Duas caras vai cair aí Com o nosso Fire Blast Bora ver agora Quem vai entrar O Kyuri atacou Mas não perdeu o HP Então ele não Ele deve ser Choice De alguma maneira E pelo dano que ele deu Na Azumarill Não tenho certeza Se ele é Choice Band Eu acho que o Choice Band Teria tirado um pouquinho mais Vai entrar o Band de novo E aqui está a coisa Ele vai dar Será que ele vai dar Por que se eu enfraquecer Esse bicho Meu Deus do céu Eu não acho que ele vai dar Earth Power Eu não acho que ele vai dar Earth Power E a gente é mais apto Que esse bicho A não ser que ele seja Choice também Bora descobrir Eu vou dar o Fire Blast Ele deu Earth Power Maldito Ele é Choice Scarf Justo A gente descobriu aqui Agora já De boas caramba Ele é Choice Scarf No Bane Ele é Choice Scarf No Bane Triste Triste Mas a gente descobriu A gente descobriu isso já Se ele é Choice Vou pro Joe Snow Ninguém quer entrar Na frente do Joe Snow Ninguém quer entrar Na frente do Joe Snow Então bora Joe Snow Eu sei que você é Choice agora Já descobriram na paz Bora aí Joe Snow Bora dar aqui um Mega Evolução E Blizzard E ninguém Acho que o Mew O Mew é o único Que pode entrar aqui Vai depender De quanto eu tirar Do Mew Rapaz Nem ele Bora A gente resiste Ao Earth Power Se o Bane ficar Coitado Coitado Eu descobri Já que você é Choice Scarf Não tem Bluff Não tem Bluff aqui Ele vai tirar o Bane Exatamente Ele vai tirar o Joker Que é o Mew É o Mew Exatamente Vamos ver Quanto é que esse Blizzard Vai tirar Mega Evolução Mega Bombas No Ai velho Eu devia ter dado Scout Mas de boa Mas Era tão óbvio Que ele ia dar O Earth Power Que eu não pensei Que ele ia dar Era muito óbvio Caceta Vamos ver se esse Mew É Leftovers Ele é Leftovers E velho Eu posso Nossa Eu perdi uma Nossa Será que eu tenho jeito De tirar esse Mew Porque ele é muito Special Defensivo Eu posso tentar Dar outro Blizzard Mano Eu vou tentar Dar outro Blizzard Bora Ele vai dar Soft Boy Você vai ficar Na Stone A mesmo Só se eu pegar Um Freeze Nele Mas eu acho Que eu tenho Que arriscar O Freeze Eu tenho Que arriscar Bora Bom Mas Do Uma hora Você pega Mano Você é Bom Mas Do Peguei um Low Roll Agora Pra variar Ah Caceta Mano Eu vou dar Mais um Só Vamos dar Mais um Só Bora Se ele deixar Na range Do Ice Shard A gente mata Esse bicho Calma Ok Calma Lá Calma Lá Calma Lá Calma Lá Calma Lá Ele dá Dando Calma Aí A gente Vai Dar Aqui Mais um Blizzard Mano Calma Que tenso Calma Soft Boy Cadê Meu Freeze 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 Motherfucker Ai Será que Mata Tá Tá Muito Longe Tá Muito Longe Vai Tá Muito Longe De Matar Velho Low Vou perder Pra esse bicho Calma Ele tá Muito Longe De morrer Pós-charge Jesus Vou ter Que ir Pra mini Velho Bora Pra mini Volta Aí Ele vai Ter Que dar Um Soft Boy Agora Ai Meu Deus Calma Mil Porra Aí Você me Quebra Soft Boy Exato Meu Deus Eu Vou perder Pra esse Bicho O Mil É um Bicho Muito Tenso O Bicho O Rei Vai Acertar Ele Também Rapaz A gente É Salt Vest A gente É Salt Vest A gente Precisa Matar Esse Joker De Alguma Maneira Bora Dar Um No 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 Knock Off Nice Uh Nice 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 Tiramos Vai parar Eu Mano Vou dar o aquajet Aqui Porque eu não quero Que esse mil Sobreviva Mais Se ele quiser trocar Mano Eu Não tem problema Eu vou Ataca esse mil Logo Ah Eu poderia Predicar Troca Eu não posso Predicar Eu vou Atacar Ele vai Salvar Esse jogo Vai de boa Mas ele se livrou Da bala Selina Cai Vai Entrar Mas ela Olha Vai Entrar Mas a gente Tá dando Aquajet É um Twitch Que eu Muito Fácil Vai Muito Fácil E a única Coisa Que ela pode Fazer É dar Encore Ou dar No Coffee Mano Ainda Tem um Megalopo Do outro Lado Shit Ok Doa Aquajet Amar Por que Vai dar O Thunder Wave Aqui Provavelmente Mas ainda Assim Eu não quero Arriscar Eu vou Dar Aquajet Vai dar O Thunder Exato Eu podia Ter predicado Isso Também Meu Deus Eu tô Arriscando Demais Isso Mille Por favor Isso Mata Mata Selina Caio Pelo amor Tchau Selina Só as referências Benny Só o Joker Que tá Diferente Não é o Bom É muito Bom E o Duas Caras Vamos ver Quem entra Agora Vamos ver Quem entra No lugar Ai Meu Deus Provavelmente Alopani Provavelmente Provavelmente Alopani É o Batman Ô Louco Coragem Ah Hum Poderia Poderia Pro Bom 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 Mas se Você Dá O E Terno O Problema É E Terno Eu Acho Que Minha Entrada É o Everest Infelizmente Porque Adianta salvar O Bom Aqui Será que Adianta Não Acho Que Não Adianta Acho Que Não Adianta Vou Eu Já Não Tomo Também Eu Vou Deixar Ele Atacar Eu Vou Dar Waterfall Direto Bora Ele Vai Dar Brave Bird Para matar Minha De Boa De Boa De Boa De Boa Vai Matar Minha Ele Vai Tomar O Recorio Mas Eu Não Queria Entrar Na Frente Do Brave Bird E Agora Everest Com Você Filho Tomou Recorio Não Mostrou Item Depende Eu Vou Entrar Com Everest Bora Entrar Com Everest Aqui Ah Vou Setar O Stealth Rock Eu Vou Dar Não Eu Tenho Que Atacar Porque Se o Mil Entrar O Problema É se o Mil Entrar Eu Vou Dar Rock Slide Esse Everest Vai Dar Muito Trabalho Agora Ele Vai Dar Brave Bird Ele É Choice Ai Será Será Então Que Eu Devia Ter Atacado Eu Devia Testado Stealth Rock Primeiro Ele Ele É Com Certeza Crítico Aí Ajuda Erra Erra Ele Acertou F*** Vai Matar O Batman Justíssimo Meu 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 Você 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 Problema Meu Cal Cal Mind Velho Puta Que Pariu Cal Você Me Ferra Ai Senhor Será que ele vai entrar com o meu mesmo Tem 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 a Lupane Tem o Bane Tem o Bane E tem o Ah ok Vai entrar o Bane Ai Eu não quero Velho Olha ele pode dar um Iron Head Ou ele pode dar Nossa Pode se fechar no golpe dragão Agora né E ele é Choice Vamos ver aqui uma coisa Que eu não quero Eu não quero que o Eu fui pro Bobbill Velho Nossa Podia 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 Agora que eu lembrei Mas eu tô com medo do golpe dragão Velho Eu tô com medo do golpe dragão Bora velho Vai dar Earth Power Se a gente é Especial Defensivo A gente vai aguentar Vamos recuperar aí No Left Overs E ele tá preso no Earth Power Então eu vou dar o Battle Pass Porque Eu só não posso deixar O Mew entrar de graça Ou eu dou o Trick Não Vou dar o Battle Pass Vou dar o Battle Pass Porque dando o Battle Pass Eu ganho a iniciativa Velho E ele não vai entrar com a Bangal Ele não vai entrar com a Bangalopan Nem foda Se ele for entrar com alguém Ele vai entrar com o Mew Vamos dar o Battle Pass Exato Me mata o Keld Agora Entrou o Joker Bora Nessa range Eu duvido que eu mataria o Mew O meu não tem investimento Vamos dar o Battle Pass aqui É melhor Vamos pra alguém Que mate esse Mew Que no caso Aqui é o Eldrin Vamos pro Eldrin Bora pro Eldrin Agora você cai Filho Agora você cai E não tem que te salve Na verdade Eu posso Dar o Secret Sword Mano Nessa range Mata o Mew Com certeza Eu sou Trespex E se ele trocar Ele perde um Pokémon Vamos dar o Secret Sword Secret Sword Tchau Joker Muito bom Menos um E agora Falta a Lopane E o Kyuren Falta a Lopane E o Kyuren Lopane e Kyuren A Arlequina Vai entrar Muito bom Ela não mata Gente de prima Ela não mata Gente de prima Ela não mata Gente de prima Tem essa Eu posso ir pro Mew E sentar o Trick Room Que louco seria isso Aqui no Trick Room Que áudio ganha Dos últimos dois Lolo Bora arriscar Você ainda é doido Ou eu vou pro Everest Tá provado que o Everest Aguentou uma porrada Eu vou pro Everest O Everest de todos Que sobraram É o que menos faz falta Então vamos pro Everest Porque se ele é atacado Duas vezes seguidas Sem ser o Fake Out O Everest cai Aí de boa Mas aí a gente Entra comigo de graça Vai Mega Evoluir a Lopane A gente já sabe Que a gente aguenta O High Jump Kick Dessa Lopane Porque a luta Que deu o Desconnect A gente tomou Um High Jump Kick E a gente aguentou E ele vai dar um Fake Out Maravilha Maravilha Fake Out Da Lopane A gente vai acertar Aqui Não Eu ia acertar Essa época não Eu vou dar o Earthquake Porque vai acertar E o Kyuren também Bora dar aqui O Earthquake E bora 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 Bater essa Arlequina Muito forte agora Muito forte O Dovaquia adora Batman pelo jeito Drain Punch Olha A gente vai mais Fraquecer do que você Vai recuperar a vida Pode ter certeza Nice dano Nice dano Nice dano Muito bom É GG aqui É GG Ele deixou a gente Dar o dano que precisava Na Arlequina Vamos dar o Earthquake Mesmo que ela dê o Drain Punch Ela não vai curar o bastante High Jump Kick Ih, errou Não Triste 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 Ele daqui não vai cair Só sobrou o Kyuren Eu vou sacrificar aqui o Everest Eu já ia sacrificar ele mesmo Poxa vida Que tenso Que tenso Que tenso Que tenso E agora É a hora de ver Se o Everest Aguenta o Ice Beam do Kyuren Ou não Eu duvido muito Eu duvido muito Bora ver Bora ver Ele tem que se fechar no golpe A gente já sabe Que ele atirou esse card Vai ser GG Ah, o Rock Slide tira mais corpo Eu tiro, com certeza Bora Dá o Rock Slide Vamos ver se a gente erra Pra compensar o cara Né, velho Nossa Vai ser muito bom Everest Bora, Everest Everest Da luta que desconectou Everest Mitou pra caramba também E nessa Iron Head Ok Ele vai apontar no Clint Pelo jeito A gente é defensivo Totalmente Só se pegar o Clint Não pegou O Rock Slide Vai tirar um bom dano do Bane Eu não acho que mata de prima Mas vai tirar um bom dano Exato E agora, velho A gente pode dar O Earthquake E vai ser GG, mano Everest Que delícia de Pokémon Meu Deus do céu, velho Arrebentando Que esse Pokémon pisca em um will Lolo, lolo, lolo Só se pegar o Clint Você só tira o Everest E você pega o Clint Não pegou Earthquake Vai matar o Bane E é GG Dovaquim Muito bom, velho Everest Nice Everest Caramba, velho E foi GG 4x0, velho Foi bait É que você tinha uns pokémons Muito bizarro, mano Do seu time Você tinha um Selina Kyle Você tinha duas caras No time OU É muito triste, velho Mas dovaquim Muito obrigado aí Pela batalha, velho E pessoal Se vocês gostaram Da... Olha aqui Se vocês gostaram Da batalha de hoje Deixa um like Bate, se inscreve no canal Me sigam nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E lembre-se Para não perder meu conteúdo Fique de olho No Tubarão E aí E aí E aí